E aí, então, aqui agora nós vamos pegar um patinho aqui, ó Dá pra você? Pega aí! É? Tem um menor, viu? Certo? E assim? Então, agora, apaga aqui, irmão É? E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? É, mas deixa eu botar a sala, né? Aí, ó. Aí, ó. E aí, ó. Bota a alvinha. Hehehe. Puxa o rosto. Dá uma foto, bota.